Música Me insistir até você me atender Quando a saudade doer Eu vou gritar pra você me socorrer Me salvar pra sempre me proteger Pedir pra essa solidão Alô amigos da TV no blog Eu sou Edson Xavier, pra quem não me conhece Conhecido como Ligeirinho do Rádio Estamos hoje aqui passeando pela Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra Se eu falar o nome dessa praça, ninguém conhece Mas é conhecida nacionalmente como Praça do Forró E hoje nós estamos aqui numa tarde maravilhosa TV no blog, aqui na Zona Leste O segundo mais populoso bairro do estado de São Paulo Estamos ao lado da Capela São Miguel Arcanjo Que é a capela, a igreja mais antiga do Brasil Não é uma das mais antigas, é a mais antiga Vamos dar uma olhadinha aqui, olha Que linda E nós estamos aqui com a cantora Energiza Que veio nos visitar, né Pela primeira vez ela está em São Miguel Ela já ficou feliz em conhecer a história de São Miguel Paulista Ela é atriz, cantora, né Fazendo o seu trabalho, o foco como cantora Modelo Bom, pela lindeza, né Como a gente diz, né Você já percebeu E pra quem não sabe Aquele programa que tinha no SBT Vou fazer até a concorrência agora Chamado Fantasia Ela é uma daquelas moças lindas lá E a Energiza lançando seu primeiro trabalho Seu primeiro CD Já na programação de várias emissoras de rádio Pelo interior de São Paulo e outros estados E também na Integração FM, no programa do Ligerinho É a primeira e única emissora oficial de São Miguel Paulista Pelo 87,5 E através, você de todo o Brasil e todo o mundo Pode nos acessar também pelo site oficial www.rcintegraçãofm.com Energiza, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer imenso aqui com vocês Gente, que honra Teve no blog E ainda que visitando isso aqui O marco histórico da Zona Leste, é isso? Ou do Brasil? Do Brasil Do Brasil, aí sim Situado aqui em São Miguel Paulista São Miguel Paulista É uma honra estar aqui com vocês, viu? Galera da Zona Leste Que honra Prazer, Energiza E é a primeira vez mesmo que você visita o nosso bairro, São Miguel Paulista? É a primeira vez que eu tenho a honra de estar aqui Já ouvi falar muito Me falaram que tem 400 mil habitantes aqui? 400 mil habitantes 400 mil habitantes Gente, é gente pra caramba Imagina se cada um de vocês ouvirem minha música Eu tô feita Energiza Vamos falar do seu trabalho O que é mais importante, né? Além da história de São Miguel Paulista Você começou como modelo E como que veio essa história de cantar? Você já cantava desde pequena mesmo Posso ter a honra de segurar este microfone? Galerinha, é o seguinte Vou contar um pouquinho da minha história Modelo não, né? Eu era dançarina Eu dançava em programas de televisão Dancei pra artistas Trabalhei no SBT, Record Eu era bailarina do Marcelo Costa Comecei como backing vocal do Marciano Da dupla de Homem Deira e Marciano Aí depois fui virar baileira, gente Fazer baile, casamento, festa Fui pro Japão três vezes Argentina, Uruguai Aí eu falei Chega Preciso voltar às minhas origens Por que minhas origens? Eu nasci em São Paulo Só que meus pais são nordestinos Minha mãe é de Vitória da Conquista Da Bahia Meu pai era do Rio Grande do Norte Então eu fui criada na Bahia Eu nasci em São Paulo Fui criada na Bahia Então eu costumo dizer Que eu sou uma baiana de coração Aí eu resolvi fazer o forronejo Por quê? Porque eu tô fazendo a junção Do sertanejo E colocando a energia do forró Que tem tudo a ver com o meu nome Energiza, né? Então é isso Eu tô muito feliz Tô fazendo esse meu primeiro CD, galera Preciso de Você É o nome do título do CD Gente, ele é meu amigo Mas eu tô muito feliz com esse CD Porque foi feito com muito amor Com muito carinho Eu tive Graças a Deus Eu tive Ajuda de compositores maravilhosos Eu queria mandar um beijo Pro Nivardo Paz Paulo Nascimento Orlando Nassi E muitos outros Que me presentearam Com o privilégio De estar regravando De estar gravando As composições deles, né? Então o CD tá maravilhoso Feito com muito carinho Com muito esforço O esforço de Deus Ajuda... Meu esforço e a ajuda de Deus Que é o principal, né? Porque eu sem Deus não sou nada, né? Ninguém Nossa Ninguém, ninguém Então, galerinha Quem quiser conhecer um pouquinho Do meu trabalho Entra no site www.energizashow.com.br Dá uma olhadinha Me adiciona lá no Face No Orkut Com dois Zs Zs a bomba Ele vai colocar assim, né? Aqui assim, ó Tá aqui, ó O telefone de contato Qual que é? Telefone de contato 011 9 na frente 81969566 Tá bom? Também está aqui no rodapé Gente, ele tá tremendo aqui Parece que isso aqui Ia dar choque nele É a minha estreia Não sei se isso aqui Vai ser a primeira e única A minha estreia na TV no blog Eu acabei te entrevistando Você vê só É a primeira vez Que eu estou na televisão TV no blog Não sei se isso aqui O que é que vai dar Eu não sei nem se vai pro ar Isso aqui, né? Gostaria de agradecer Imensamente ao Roger Lapam A TV no blog A você Pela oportunidade, viu? Estou muito feliz Galerinha, entre no site Me adicione no Facebook No Orkut Eu estou muito feliz De estar aqui Beijo Quando a saudade doer Não vou dormir Eu vou ligar pra você Vou insistir Até você me atender Quando a saudade doer Eu vou gritar Pra você me socorrer Me salvar Pra sempre me proteger Pedir pra essa solidão Você me não morrer Você me não morrer Eu vou gritar Eu vou se cuidar Obrigado.